A gente fala pouco em bondade, sempre me emociona. A gente abandonou determinadas palavras no contemporâneo que a gente tem que retomar. Bondade é uma delas. Generosidade até se fala mais. Eu acho que cada ação que a gente faz, que são ações restaurativas, ações que fazem emergir o melhor de cada pessoa, são ações que vão mostrar pra gente que o homem, na verdade, é bom. Que a gente só criou condições esquisitas pra que ele tivesse que se tornar mal porque tava ali passando um perrengue, entendeu? E encontrando as pessoas, às vezes as pessoas mais rotuladas pela sociedade, as pessoas mais desprezadas pelos outros, tanto nas situações domésticas como nas situações sociais. O que eles querem quando a gente senta pra conversar, afinal? Eles querem segurança pros filhos deles, eles querem bem-estar, respeito cultural. Eles querem as mesmas coisas que a gente quer.